Fala meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Meu olho tá um pouco estranho, porque eu fiquei com alergia, eu cocei ele muito Agora eu tô tentando não coçar ele Mas eu não vou deixar de gravar vídeo pra vocês Então, o vídeo de hoje eu vou dar banho nos meus filhos Já que vocês gostam tanto dos meus cachorrinhos aqui no canal Hoje eu vou gravar eu dando banho neles Passo a passo Vou ensinar pra vocês também, pra você também dar banho no seu cachorrinho Aí na sua casa, que você não precisa gastar dinheiro com pet shop Eu, por exemplo, não tenho condição de pagar pet shop toda semana Então, eu mesmo dou banho aqui em casa Mas eu não consigo dar banho a semana toda Quem dera se eu tivesse essa força toda de dar banho nesse todo dia Se você tá vendo esse vídeo, já vai deixando seu like Se você não for inscrito no meu canal, for novo aqui no canal É só você clicar aqui embaixo e se inscrever Um aos 100 mil inscritos, porque eu sei que vocês conseguem E bora pular pro vídeo, cara meu, ele tá muito estranho Eu não repara nisso, mas eu não vou deixar de gravar vídeo pra vocês Pula pro vídeo O primeiro filho que eu vou dar banho vai ser o general Vem cá general, vem Vem, 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 vem Vem cá Agora você vai tomar banho Toma banho Toma banho, bebê Toma banho 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 É o que eu digo, Bébé, malhará Lá, 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 lá Fala ai, amigo Demagraba, se veja Fala ai, irmão Tinho dobel! Tinho dobel! Vai se pô! Vem! Amor! Não é fácil não. Gente, agora depois de ele tomar um banho, agora eu tô secando ele com a toalha. Não é fácil ficar secando ele. Já deu uma secada top, olha. Olha lá, ele gosta de ficar secando ele. Fiquei bem seco esse ar. Bem seco. Tem que secar ele bem na toalha. Secando e secando. Aqui embaixo. Meu amor. Então é isso, galerinha. O vídeo de hoje foi esse. Eu queria mostrar pra vocês eu dando banho no meu filho. Agora ele tá cheiroso. Agora a gente tá esperando ele secar um pouco, né? Ele tava todo molhado. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então deixe muito like. Se você não for inscrito no meu canal, é só você clicar aqui embaixo e se inscrever. Rumo aos 100 mil inscritos, porque eu sei que vocês conseguem. E se vocês tiverem alguma outra ideia pra me gravar vídeo com ele, comenta aqui embaixo. Eu vou ler todos os comentários. E falou. Agora dá tchau, vai. Dá tchau. Não seja mal educado. Dá tchau. É isso. Dá tchau. Dá tchau. Tchau.